Do mesmo jeito que eu entendi que eu preciso de um sapato para cada ocasião, na praia eu vou colocar um chinelo, numa festa eu vou colocar um salto, eu entendi que eu preciso de uma lente para cada situação. Então esse aqui é meu óculos, meus eyes de rotina, e aí quando eu preciso de uma autonomia de mais umas duas horas, no final do dia que eu estou cansada, eu vou lá e troco pelos meus eyes office lens. E esse produto faz boom em todas as letras que eu estou lendo, e aí fica muito mais fácil.